LALALALA, 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 LALALALA E aí pessoal, eu sou Avistin, todos muito bem-vindos a mais um vídeo pra você que não me conhece Eu sou XNATAN e hoje eu tô indo aqui na casa do meu amigão, o Cold Eu quero saber o que ele tá fazendo da vida, porque faz muito, muito tempo que eu não venho aqui Fazer aquela visita, irritar um pouquinho ele, porque eu gosto muito de irritar ele, gente Mas, se você já tá gostando desse vídeo, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho que é muito importante E não se esquece de me seguir no Instagram, que eu troquei o Instagram O meu Instagram novo é XNATANYT, então se você ainda não me segue, segue lá, beleza? Então eu vou tocar aqui a campainha, o Cold, vem cá, vem cá Meu Deus, ele sempre demora muito, eu não acredito que ele demora muito pra abrir essa campainha Opa! Cold! E aí, Natan, beleza, mano? Não, você não pulou a janela não, né? Eu pulei, porque agora eu tô numa missão mega secreta, então tchau, tchau Não, 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 volta aqui, volta aqui, volta aqui O que que aconteceu? Você tá com essa roupa, você tá parecendo o espião do FBI, cara Ó, ó, vou falar no seu ouvido, vou falar no seu ouvido Fala, fala Eu sou um espião! Ai, deixa de palhaçada, deixa de palhaçada, seu burro Ei, ei, volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui Ei, volta aqui, volta aqui Não, não, fala, 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 fala Mas você já tá indo embora porque eu nem cheguei na sua casa ainda Por que que você tá indo? Eu não tô entendendo Oh, meu Deus, pera Me explica direito, eu não tô entendendo nada Ô, Natan, você ainda não entendeu que eu tô um super espião agora e que eu tô saindo Ai, você acha que eu sou bobo? Eu não acredito nisso Eu posso entrar na sua casa? Não, eu preciso ir logo, então agora deixa eu botar a minha roupa de espião e... Tá bom, tá bom, ele vai me expulsar mesmo, ele vai me expulsar mesmo Um espião, galera Eu vou espiar ele, gente, vamos ver pra onde ele tá indo Calma, eu vou espiar ele, eu vou ver o que tá acontecendo Por que de nada ele virou um espião do dia pra noite? Isso não faz sentido nenhum Ih, como assim? Não tem ninguém vendo, não tem ninguém vendo Agora eu preciso entrar na minha base secreta Super espião code ativar Ah, ele sumiu, gente Pera aí, deixa eu ver Cara, ele entrou, ele entrou em algum buraco aqui Nossa, ai, certeza que ele foi parar no banheiro, certeza Eu sei que você tá aí no banheiro, code Você tá aí, eu tô vendo Ué Agora eu estou com a minha roupa de super-herói Ai, cadê ele? Eu certeza que aqui... Deixa o Winnie andar de cima agora Aquele negócio lá, ele usou e ele voltou pra privada Eu tenho certeza disso Cadê ele? Ai, ai, não pode me ver, não pode me ver E agora eu vou sair para a minha super-missão Super-missão? Lá foi eu Ué, 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 ele tá indo embora mesmo Ué Vamos lá Meu Deus Ué Gente, o que tá acontecendo? Eu não tô entendendo nada Não, 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 não Eu não me recuso Eu me recuso Tem alguma coisa muito errada com o codezinho Eu acho que ele não tomou os remédios dele hoje Mas quer saber, quer saber, quer saber? Eu vou olhar o que é que tem de diferente na casa dele Talvez a gente vai conseguir descobrir o que tá acontecendo Vamos ver aqui no primeiro computador dele Calma, vem aqui no computador dele É, parece que não tem nada, galera E vamos ver aqui nessa televisão É, essa televisão nem tá funcionando Não sei nem por que que não tava funcionando Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa na gaveta Nada, nada Cadê as roupas dele? Ué Ah, gente, eu lembrei, né? Todo agente secreto tem um armário escondido Esse armário aqui deve ser um armário falso E deve ter outro atrás dele Mas peraí, isso não é muito louco Meu amigo, ser um agente secreto Isso não faz sentido nenhum, gente Tem alguma coisa muito errada Tá, aqui em cima tá tudo limpo Eu vou ver aqui embaixo se tá tudo limpo também Que eu tô achando isso muito, muito estranho Ih, ele quebrou o próprio vídeo da casa Onde já se viu isso? Tá, deixa eu ver aqui na gaveta Também não tem nada Nessa aqui Também não tem nada Como de costume, né? O Cody nunca vai comprar comida no supermercado E deixa eu ver na geladeira Não, na geladeira tem que ter coisa, né? Não é possível Também não tem nada Não, 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 não é possível Tem uma coisa muito errada É, pro Cody não tem nem comida na geladeira Onde já se viu isso? Ah, deixa eu ver esses livros Certeza que esses livros tem uma passagem secreta Certeza, certeza Ai, não, não tem nada E aqui? Ah, também não tem nada Meu Deus, tá cheio de meia dele aqui E aqui também não tem nada Mas, pera Ele tinha vindo por aqui, né? Ele tinha vindo por aqui E ele meio que apertou um botão aqui Aí ele apertou o botão E ele sumiu Pera, eu acho que se eu pular Se eu pular Não, também não dá certo É, e o que que eu faço? Eu quero usar essa passagem secreta Ah, abracadabra Não, não funcionou, gente Calma E se eu apertar shift? Vamos ver se vai funcionar Vai 3, 2, 1 e... Caramba, gente Eu encontrei uma passagem secreta na casa do Cody Olha só essas armaduras Eu sabia que aí tinha coisa Mas olha só que muito louco Deixa eu ver essa armadura Olha só Ela dá efeito de resistência muito maluca Nossa, eu vou pegar todas Eu vou pegar todas Pera aí, eu vou pegar todas pra mim Desculpa, senhor Cody Mas eu vou pegar todas pra mim Ah, mano Como assim? Eu quero saber onde que foi que ele arrumou essas armaduras Eu quero muito saber Onde que foi que ele arrumou essas armaduras Eu também Pera, será que o Cody tá trabalhando pro exército? Ah, pode ser Pode ser Porque ele é um agente secreto, né? Agente secreto que trabalha pro exército Mas será? Talvez ele também pode estar trabalhando pra algum vilão também, né? Pode ser E... E que que é isso? Parece um baú Mas eu nunca vi um baú tão estranho na minha vida Vai, vamos ver o que tem dentro Tomara que não exploda Porque se eu explodir Eu vou ter que dizer pra ele Que eu tava aqui Sem querer querendo Foi sem querer querendo É aquela coisa que eu sempre falo, né? Então vamos tentar abrir aqui esse baú Vamos ver se tem alguma coisa dentro Tem senha no baú Ah, não Tem muita... Tem alguma coisa muito, muito errada Ah, ah Qual senha será que ele colocaria? Eu acho que ele colocaria... Qual a data do aniversário dele? Putz, eu não sei Eu acho que ele completa ano em março Eu vou tentar dia 20 do 3 Vai Não foi Ahn... Que tal... É... 7, 8, 9 É, também não funcionou Ahn... E que tal... 10, 20, 30 Também não tá funcionando, gente Meu Deus, qual será a senha? Qual será a senha? Pensa, pensa, Natal Pensa... Tive ideia, gente Ah, se for essa senha vai ser muito engraçado Vamos ver, vai 1, 2, 3 Eu sou um gênio, gente Eu sou um gênio A senha do code é 1, 2, 3 Não Quem é que põe uma senha tão burra desse jeito? E caramba, eu sabia que ele tinha que escolher alguma coisa Tem muitos diamantes E muitas barras de ouro E eu... Quer saber? Eu vou pegar todas pra mim Sabe por quê? Porque ele tá me trocando muito esses dias E eu quero pegar aqui também E depois, gente Eu vou devolver pra ele É só pra quando eu pegar aqui agora Ele ficar assustado Cadê meus diamantes? Meu Deus, sumiram todos Então eu vou roubar aqui Todos os diamantes dele E eu preciso dar um fora Antes que ele... É... Antes que ele volte Mas como é que eu vou sair daqui? Não tem nenhuma passagem secreta nem nada E agora? Como é que eu faço? Pera, pera Aqui também tem aquele botão Calma, vai Ao infinito E além Ai, voltei Voltei E finalmente, gente Caramba Eu não quero nem saber Como é que ele construiu Essa passagem secreta Muito doida aqui embaixo Mas eu vou dar o fora daqui E, gente Não vale Alerta de emergência Alerta de emergência Corre, corre, corre Não, 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 não Alerta de emergência Alerta de emergência Ai, 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 ai Corre, corre Alerta de emergência Alerta de emergência Se esconde, se esconde Se esconde Meu Deus, gente O alarme da casa dele disparou Deixa eu puxar aqui Eu não vi ninguém Eu tô escondido aqui Dentro da minha passagem secreta também Porque eu também tenho essa Essa base secreta Vou ficar escondidinho Aqui E ele nunca vai me achar Eu vou esperar um tempo E depois Eu vejo O que vai acontecer Ué, tem Tem alguém me ligando, gente Calma aí Tem alguém me ligando Alô? Nathan Cadê Meus diamantes? Ah, ah Que diamantes, Cody? Ah, tá Você sabe que eu sou o Cody Então eu não preciso fazer Minha voz de agente secreto Ô, Nathan Eu vi aí nas minhas câmeras E você pegou Todos os meus diamantes Ah, não Eu não peguei nada Eu acho que você tá se confundindo Pegou sim Eu saí pra minha super missão Mega importante Que eu ia derrotar o vilão Que ia invadir a sua casa E você faz uma dessa comigo Não Eu não roubei nada, Cody Eu não roubei nada Eu não fiz nada Eu tô aqui em casa Tinha TV Não Ó, então Vamos ver se você tá assistindo TV mesmo Eu vou aparecer aí E eu quero que você me deva explicações Tá bom, tá bom, tá bom, Cody E, gente Ele tá vindo pra cá Melhor eu me esconder em outro canto mais secreto Então, gente Se vai ficando por aqui Eu preciso correr muito rápido Deixa o like Se inscreve Ativa o sininho E tchau 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 Tchau